Mulher de ruim DJ dosado O DJ tem voo Pode pegar com os travos Pode pegar com os travos É que ela quer ficar com dois Só dá se for pra um É que ela quer ficar com dois Só dá se for pra um Dois ou um Me dá a buceta, te dou meu piro Dois ou um Me dá a buceta, te dou meu piro Dois ou um Me dá a buceta, te dou meu piro Vai, vai, vai Se eu sair no hipopar eu te empurro cada vez mais Se eu sair no hipopar eu te empurro cada vez mais Me empurro, me empurro, me empurro cada vez mais Se eu sair no hipopar eu te empurro cada vez mais Me empurro, me empurro, me empurro cada vez mais Dois ou um Me dá a buceta, te dou meu piro Dois ou um Me dá a buceta, te dou meu piro Dois ou um Me dá a buceta, te dou meu piô Mulher de ruim DJ dosado O DJ tem voo Pode pegar o postrado Pode pegar o postrado É que ela quer ficar com dois Toda se for pra um É que ela quer ficar com dois Toda se for pra um Dois ou um Me dá a buceta, te dou meu piô Dois ou um Me dá a buceta, te dou meu piô Dois ou um Me dá a buceta, te dou meu piô Vai, vai, vai Se eu sair no infopar, eu te empurro cada vez mais Se eu sair no infopar, eu te empurro cada vez mais Se eu sair no infopar, eu te empurro cada vez mais Dois ou um Me dá a buceta, te dou meu piô Dois ou um Me enfeita a ursa e dente do meu pirata Dois ou um Me enfeita a ursa e dente do meu pirata